Hoje é de pijama mesmo, com voz de sono. Mas eu vou compartilhar com vocês isso que é muito original, assim, e autêntico. Por isso o pijama. Eu ganhei um presente aqui do Jair. Não só pela música, mas pelo que a música diz sobre esse sol que a gente tem que diariamente escolher colocar nos nossos corações. E é uma escolha, porque é muito mais fácil se perder do que se encontrar. Que veio hoje só para brilhar pra você E até os passarinhos cantam pra te acordar E a brisa assovia para te convidar Então vem logo, vem mergulhar Tirar as marcas com a água salgada do mar Sentar na areia de alma cheia pra meditar E agradecer por tudo, tudo mesmo que há Então vem logo, vem logo viver E aí